Nós nos encontramos neste momento aqui no Brechó, em Palutina, na Avenida Independência. Muitas pessoas já conhecem como Brechó e outras pessoas também conhecem como Bazar. Vamos falar com a dona Terezinha Kirsten, ela é coordenadora aqui deste local e vai falar com a gente a respeito do trabalho que eles desenvolvem para a comunidade palutinense. Dona Terezinha, seja bem-vinda ao Canal 10. Fala para nós, muitas doações vocês recebem aqui todos os dias? Recebemos. Olha, aqui a gente recebe doações quase que todos os dias. E essas doações a gente coloca preço e daí coloca para vender, né? Aqui, para pastoral da criança. Esse dinheiro nós usamos para pastoral, usamos para o hospital municipal daqui, a gente ajuda, ajudamos a Opecam de Cascavel, porque tem muita gente daqui de Palutina que usa o Opecam, né? Então, com o dinheiro que a gente consegue aqui, nós ajudamos essas entidades. Além da pastoral da criança, que a gente compra o que precisa, é tudo daqui. E o trabalho que é feito pelas mulheres aqui é um trabalho voluntário. Ninguém ganha aqui. Então, nós trabalhamos, o dinheiro que a gente consegue, a gente ajuda as pessoas. E são preços bem simbólicos, realmente. Tem roupas para a família toda, podemos dizer assim? Tem. Tem roupa para adultos, para crianças. Nós temos roupas de cama, cobertores, lençóis, cortinas, casacos. Agora, no inverno, a gente tem bastante, e a gente tem, assim, bastante roupa para criança. Além disso, tudo que for eletrodomésticos, utensílios de cozinha, tudo isso a gente recebe aqui também. Tá certo, e vocês com esse dinheiro arrecadado, como a senhora falou, acabam ajudando outras entidades. E qual é o recado que a senhora deixa para aquelas pessoas que estão em casa, assistindo o programa nesse momento, de repente, está com aquela roupa que não usa mais, está guardada, aquele calçado. Para eles fazerem a doação, qual é o procedimento que eles têm que tomar? Olha, eu queria falar para as pessoas que estão em casa, que elas têm roupas, né? Que pensem naquelas pessoas que não podem comprar. A roupa, às vezes, está lá amontoada, só usando espaço no guarda-roupa, né? Então, tragam aqui para nós, aqui na Avenida Independência, em frente à Livraria Xalão. A gente trabalha todo dia, menos às quintas-feiras, na parte da tarde. De manhã cedo, como eu disse, nós somos mulheres, somos voluntárias. Então, de manhã cedo a gente faz o serviço da casa, e à tarde a gente vem para cá. Se vocês tiverem alguma coisa lá que vocês não usem, não deixem amontoado, tragam aqui para nós. Vão vender para um preço simbólico e estarão servindo outras pessoas e ainda colaborando com esta causa para a família palotinense, tá certo? O endereço é esse, então, Avenida Independência. Tem algum telefone para as pessoas terem mais informações a respeito deste trabalho que vocês fazem aqui para a população palotinense? Olha, o telefone é o mesmo da Secretaria Paroquial. 3649-5105, cai na Secretaria. É só pedir que eles transferem aqui para a Pastoral da Criança. Tá certo, então. Muito obrigado. Conversamos com a dona Terezinha Kirsten. Como você está vendo nas imagens aqui, muitas roupas, muitos calçados que você possa estar usando aí com a sua família. Sabemos que estamos vivendo um período de frio nesses dias, então. podemos ajudar algumas famílias também fazendo doações, trazendo aqui para o Brechó. Para o programa Giro Total, repórter André Novaes.